A gente continua ainda falando do setor policial, porque no domingo, inclusive ontem nós noticiamos por aqui, no domingo, dia 21 de julho, durante a Operação Tranquilidade, que foi deflagrada pelo 2º Batalhão da Polícia Militar, um homem foi preso com pipa e linha de serol. Ontem a gente foi até o quartel da Polícia Militar para saber sobre essa operação e a Polícia Militar realmente reforçou que durante esse período de férias vai intensificar esse tipo de fiscalização. Confira. A operação foi realizada, como a gente já vem constantemente realizando em vários pontos da cidade, para manter a preservação da ordem pública. Nós queremos medir a questão da salubridade, da tranquilidade pública, trabalhando preventivamente para coibir a questão dos delitos na cidade. Então, são realizadas as fiscalizações de trânsito, as abordagens. E o fato que ocorreu na região conhecida como Novo Oeste, nos deparamos com vários indivíduos soltando pipa, usando serol, linha chilena. E esse fato, ele ocasiona o quê? Ele incorre, o indivíduo que está utilizando esse tipo de instrumento, ele pode incorrer no crime de perigo contra a vida e a saúde de outrem, que está previsto no artigo 132 do Código Penal. Se não configurar um crime mais grave, ele é uma figura típica subsidiária. Então, nós tivemos um episódio infeliz já há algum tempo, foi a enfermeira que teve sua vida ceifada em razão desse tipo de brincadeira de mau gosto que é a utilização de serol, que na verdade não é uma brincadeira, é uma prática criminosa de muito mau gosto. E que a gente pede muito que os pais mesmo, que a própria população se conscientize. Não deve-se utilizar esse tipo de brincadeira, vamos dizer, de entretenimento, que é muito perigoso, que é soltar a sua pipa, que vá em um lugar que não tenha risco, não tenha residências. A gente até orienta que não solte a pipa, que independentemente do tipo de linha utilizado, ela causa demasiadamente um risco à integridade das pessoas, à incolumidade pública. Então, foi apreendido aí todo o serol, as pipas, e foi encaminhado o indivíduo de 21 anos para a delegacia, o qual aí vai responder pelo delito de perigo contra a saúde e a vida de outro, que está previsto no artigo 132 do Código Penal. Agora, esses artefatos, a linha, o serol e essas pipas foram levados para onde? Esse material foi recolhido e, juntamente com o indivíduo que foi preso, foi encaminhado para a delegacia, foi para a DEPAC, e lá será feita a sua destinação própria, sua destruição. Agora, Tenente, é uma operação que é para prevenir, manter a ordem pública. A partir de agora, a Polícia Militar também vai ter esse olhar mais atento para essa questão de aglomeração desse jovem soltando pipa? Exatamente. Nós já temos essa preocupação há muito tempo e vamos manter essa constante fiscalização visando evitar esses eventos trágicos que a gente constantemente vê, não só aqui, mas pelo país afora. Infelizmente, a linha chilena não configura um crime para o cara que vende, para a pessoa que vende no estabelecimento comercial. Entretanto, ela é proibida. Pode configurar a suspensão ali. São várias sanções administrativas, entre elas a suspensão do exercício da atividade e até a multa para o dono do estabelecimento comercial que venha vendê-la. Agora, para quem foi pego aí soltando pipa, já fica aí o alerta que a Polícia Militar está de olho, mas quem for autuado, o que pode ser responsabilizado em qual tipo de crime? O crime aí, a princípio, como eu disse, é uma figura típica subsidiária, o artigo 132 do Código Penal, que é o quê? Perigo contra a vida e a saúde de outros. É um perigo de perigo concreto, ou seja, eu tenho que ali, a pessoa está soltando a pipa com o serol, com a linha chilena e eu consegui demonstrar, faticamente ali, enquadrar que ele causa um risco de verdade, um risco evidente à vida e à saúde das pessoas ao redor, que é um fato bem fácil, né? Se você visualizar que tem várias residências e a linha, após cortar ou a própria pipa e ela enroscar, ela vai ficar estirada em algum lugar. Então, muito suscetível a alguém se machucar, seja uma pessoa que seja na direção de veículo automotor, aí uma moto, uma motocicleta, ou bicicleta, ou até mesmo transeuntes, pedestres aí passando. Agora, Tenente, nós estamos em um período de férias, a gente sabe que o 2º Batalhão tem um trabalho muito bacana junto às escolas. Nessas incursões às escolas, a polícia também alerta esses jovens desse perigo de utilizar essa linha? A gente tem, nós temos, aliás, nós temos o pessoal da Ronda Escolar e temos trabalho também com o Pátrio Lemirim. Enfim, a polícia militar, ela está cada vez mais próximo da sociedade, visando projetos sociais, com o fim de conscientizar a população, conscientizar os jovens, as crianças, os adolescentes, para que evitem essas práticas, né? Não só essas, mas quanto outras mesmo. A gente está tentando, nós estamos tentando agir na raiz ali, antes que o crime ocorra, antes que a pessoa entre para a questão de infrações penais, na prevenção mesmo, de fato, que nisso a gente poupa tempo, a gente poupa dinheiro e a gente transforma aí a população e a gente torna vários cidadãos de bem aí para a população, né? Para a gente finalizar, a partir de agora, então, a polícia militar vai estar nas ruas fiscalizando, como já faz o trabalho, mas também vai estar olhando aí para essas aglomerações do seu Tano Pipa. De fato, nós teremos um olhar mais clínico, principalmente nesse período, que é o período aí de férias escolares, que a criançada e os adolescentes, principalmente, estão aí soltando pipa, que é um entretenimento barato, né? E que as crianças ao redor e adolescentes fazem há muito tempo, já é uma brincadeira antiga. Só que quando utilizada em locais de grande aglomeração, e, principalmente, quando acerol linha chilena, nós temos aí alguns eventos, alguns efeitos nefastos, né?